Um grande abraço a todos Que vocês tenham uma ótima quinta-feira Deixe o seu like e se inscreva no canal A gente vai fazer um balanço rápido Que foi o jogo com os melhores momentos A vitória do Palmeiras Sobre a Inter de Nimeira Por 3x2 Certo Vitória importante Do Palmeiras Sobre a Inter de Nimeira por 3x2 Bom, o jogo Para mim, acho que vocês vão Discutir comigo Pelo menos nesse aspecto Que o Aníbal Moreno foi o melhor do jogo 11 bolas recuperadas 7 duelos ganhos 5 desarmes 3 interceptações Nesses quesitos todos, ele foi o melhor do jogo Ele teve 8 passes errados 84% de aproveitamento Dos passes E um passe decisivo O Aníbal Moreno É um jogador diferente Um jogador muito bom E vai ajustar Com o O nosso Zé Rafael Até o Abel falou sobre isso Com a coletiva Que eles vão ter que buscar Uma sincronia Uma sintonia de jogo O Aníbal E o Zé E por aí Acho que vai passar O ajuste defensivo Do Palmeiras E ofensivo Dando mais Respiro Para o Veiga Poder jogar um pouco mais Para frente Então É claro Que dos reforços Que chegaram Estou rodando aí Os melhores momentos O Aníbal Moreno Por enquanto É o melhor deles Bom O Palmeiras Entrou desligado Entrou sonolento Como disse o Abel Na coletiva Tomou o primeiro gol A gente está vendo O lance aí A bola vem nas costas Do Marcos Rocha Que estava aqui Com a saída Do Gomes da área Dobraram Dois contra um Acabou saindo o gol Da Inter de Limeira Comecinho de primeiro tempo E depois o time Foi melhorando Foi se soltando Luiz Guilherme Aberto pela direita Marcos Rocha Fazendo o terceiro zagueiro O Aníbal Foi crescendo Com o Zé O Veiga Aparecendo mais no jogo E aparece É importante Ter tempo de trabalho Como é importante Ter um time já Trabalhado pelo treinador Jogado ensaiada Por exemplo Que sai aí O segundo gol O primeiro foi um pênalti Bizarro Do zagueiro da Inter de Limeira Que é um time Bem fraco O Palmeiras soou Sofreu Para ganhar de um time fraco É verdade Tudo isso é verdade Tá Mas é o início ainda De temporada As coisas vão se ajustar Eu não tenho dúvida disso A gente está vendo O lance do pênalti Que o zagueiro da Inter Coloca a mão na bola Desvia a bola Pênalti O Veiga Vai para a cobrança E bate com categoria Finge que vai dar No canto esquerdo O goleiro cai Ele muda o pé Na hora da cobrança E bate mais No meio do gol O Veiga Começou bem o ano Fazendo gols Importante Dá uma olhada aí No gol do Veiga Olha lá Vou colocar até a tela inteira Para você Ele finge que ia bater Ali no canto esquerdo Muda o pé Bate no meio Uma das inúmeras bolas Que o Aníbal recuperou Veiga para o Flaco Gostei do Flaco O Flaco Tem mostrado Ser um bom jogador E é curioso Que eu sempre falei aqui Ano passado Eu falei muito isso Que o Flaco Era um argentino Com Sangue Undurenho E parece que até Rabel Ouviu isso Falou Pô Tá vendo o Aníbal aí Esse é argentino O Palmeiras foi controlando Melhorando o desempenho Durante o primeiro tempo Até fazer o gol Aí de novo Jogada do Marcos Rocha Houve a marcação Do adversário O Veiga bateu O goleiro Da Inter de Limeira Se machucou Entrou um menino Juvenil Bom pontuar isso também Mas acho que Esse time do Palmeiras Tem muito para crescer Piqueireis ainda Muito travado Pelo lado esquerdo O Palmeiras com dificuldade Para jogar com o Bruno Rodrigues Os dois vão precisar Ainda de mais algum treino Para se ajustarem Ali pelo lado esquerdo O Bruno Rodrigues E também o Piqueireis Mas eu Não tenho a menor dúvida Que o Bruno Rodrigues É mais jogador Que o Breno Certo? O segundo tempo A coisa Com dois a um Estava fluindo O Palmeiras Estava jogando bem Estava criando Suas chances E aí veio Mais um erro Bizarro Do sistema Defensivo Do Everton Está de frente Para o lance Meteu a bola Para o Gustavo Gomes Também podia ter metido A bola para o lateral Poderia ter facilitado As coisas O Everton Não facilitou E o Palmeiras Tomou o gol de empate A partir daí Muda tudo O Abel Faz várias mudanças Ele já tinha feito Algumas trocas Colocou o Caio Paulista Lá pelo lado direito Por quê? Porque ele quer ter também A opção do Caio Para jogar com o pé esquerdo Pelo lado direito Estão vendo o lance Do Flaco aí Bacana Bom chute do Flaco E o lance do gol Olha lá O Everton pressionado O Gomes O Gomes pressionado O Everton faz o passe Tem que jogar mais simples Um pouco Nesse início de ano Tem que jogar um pouquinho Mais simples Para poder As coisas acontecerem melhor Mas eu não tenho dúvida Que eles vão se ajustar E que esse tipo de erro Não vai acontecer mais Pelo menos Nesse início Certo? A partir desse lance O jogo fica mais Tenso Um pouco mais nervoso O Abel fez algumas alterações Olha A linha de zaga Do Palmeiras Como terminou o jogo O Everton Rocha Luan Fez um bom jogo Do lado esquerdo Do Piqueireis E o Caio Paulista Que entrou na direita E terminou jogando De lateral esquerdo É isso que o Abel gosta É o critério dele Versatilidade Ele falou na coletiva também Que estão discutindo Internamente A contratação De um centroavante Para a vaga do Henrique O Henrique está indo embora Ele coloca então O John John Fica Aníbal John John Flaco Estevam Rony E o Breno Do lado esquerdo Aí a gente pega O jogador Aí o passe lindo Do Rocha Gol do Rony Naquilo que ele sabe Fazer melhor Profundidade Velocidade Força física E foi Teve categoria Para fazer o gol Para fazer o gol Da vitória Do Palmeiras Certo Bom Domingo tem o jogo Contra o Santos É provável Que a gente veja Domingo Mais ou menos O time que vai jogar Contra o São Paulo Porque aí na quarta-feira Contra o Red Bull Ele vai dar uma segurada Para poder Deixar os caras melhores Fisicamente Para o jogo Contra o São Paulo Valeu pela vitória Valeu pela entrada Do Estevam Acho que já é uma mudança O Abel Que ano passado Relutou um pouco Para colocar o Ender Aqui no segundo semestre Mas vai colocando O Estevam Que é um jogador Diferente E eu tenho Gente Uma preocupação Com o Estevam Porque ele é muito Franzino O Estevam É um jogador Franzino Um jogador Que fisicamente No embate Talvez tenha dificuldade Mas valeu Três pontos importantes Domingo agora Tem o Santos E depois o Red Bull Bragantino Lá em Bragança E a final da Supercopa Contra o São Paulo Lá No Mineirão Beleza Valeu Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo A análise está aí O que eu achei Jogador Individual Melhores momentos Tudo o que você precisa saber Do Palmeiras Está aqui Um abraço Boa